Fazendo estranho na Twitch, vou ocupar seu link da Twitch pra eu morrer a Twitch. Pois é, o U. Vamo lá. Vamo lá, Jack Curio. Vamo lá. Mostra seu talento. A fumaça. A fumaça, a fumaça. Nossa senhora, o cara meteu bala numa fumaça densa, rapaz. Parecia a fumaça lá da Amazônia. Que habilidade, mano. É só Red Xota. Traz bala dele contra a distância, a minha nem faz respeito. Não, e o pior é o seguinte, fica viril que o feed ali. É só Red Xota. Não, quando vem, tem uns 15 anos, eu acho. Vivo não. Não é pra safado que tem idade não. Não tem, não tem. Porra. É aquela história que sempre tem um topo. Olha lá. Ó, fumaça. Fumaça pro Jack não é nada, rapaz. Fumaça pra ele é... Que pinga. Não sei como é nem ver esse cara atrás dele, né? Não, atrás ele não tem como ver, né? É só hora que ele tá brincando. Mas vai em pute ver. Ô, louco, cara. Você viu ali na neblininha? Cara, o bicho... Desgraçado, cara. Cara, estraga mesmo o gameplay dos outros. Ó, 28x1. Olha lá, eles pegam. Olha lá, atirando na parede. Ele já tá ficando ali, ó. É então. É só HS. Olha lá, é só HS, meu querido. Ó, duas coisas que deveria ter... No aspecto. É... Deveria ter a... 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 Flair. Flair que o cara tá vendo, entendeu? Tinha que ter pra gente saber. Claro, não é o caso dele, entendeu? Não é o caso dele, mas... Várias vezes... O cara tá explotado e a gente não sabe, entendeu? Porque estão todos explotados no mapa. Tinha que ter um jeito de colocar exatamente o mapa que o cara tá vendo. Entendeu? Não vê todo mundo. Olha isso, cara. Ah, pelo amor de Deus. O cara é bom, né? Tem que representar o Brasil. É, é. É bom. Ele vai pegar aquilo. É asqueroso. O amigo dele também é cheat, esse Goro aí. Então, então já... Não é, será? É... Então grava ele. Grava esse Goro aí. Eu gravo isso aqui e a gente manda pro Taiso. Taiso TV. Por que que ele fica dando munição pro cara que é... Que é suporte? Ah, tem isso. Deixa eu pegar um pouquinho seguro aqui. Mas já grava, entendeu? Porque se você pegar alguma coisa bonita do cara... Oh, os hacks... os hacks que são evoluídos de verdade, os pagos caros... os pagos caros... avisa que o cara tá sendo gravado. Avisa que tem SPAC nele. Saber disso? Porque esse Jack Cove deve nem ligar. Então, por isso não. Tipo, esse... Deve ser hack... E não escreve nada no chat mais não, hein? Esses de SPAC. Deixa ele fazer o show mesmo. Se sentir seguro. Já vai estar na delta. Já vai estar na delta. Tá olhando. Tá olhando. Vamos ver, vamos ver aí, ó. Tá indo Charlie. Ó pra aí! Pelo amor de Deus, cara. Como é que... Pelas barbas do profeta. Ele vai lá naquele... Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Não, ele não tem como ver mesmo, ó. Não tem como enxergar, ó. Ele já vai estar com os caras lá, ó. Olha lá, lá vai, ó. Olha lá, tá atirando na pedra. Olha lá, na pedra, cara. Olha lá. Pô, é muito descarado. A gente tem que postar no regime. Ó pra isso! É cheater também, o... A P.E.K.K.A. O amigo dele. É? Ele tá fazendo alguma missão pra adorar, mas que ele só tira deitado. Mas é chique. Mas tá ridículo igual Jack? Não tá, porque ele não tá rushando. Mas isso que é... Ó, agora ele vai pegar tudo aí na brava, ó. Olha lá, ele vai tomar nas costas aqui ou vai virar. Ai, que burro, hein. O amigo dele tá chegando nele. Já sabe que tem inimigo. Ó, vai deitar. Quer ver? Deitou. Falei? Será que esse malquimista é um macaquinho feio? Lembra do maca... O nick é um macaquinho feio? Não, não, não. Ele não vai morrer. Os três é hack. É do mesmo cã, ele deve... Não é do mesmo cã, cara. É do mesmo cã, cara. É do mesmo cã. Entendeu? Ou você é obrigado a ter um multi-hide pra jogar. Tá até risco a jogar um game assim, né? Olha isso, mano. É fácil, né, cara? Olha lá, olha lá, olha o minimapo, ó. Você vê, ó, ele metendo bala lá na frente. É que agora ele não meteu, mas... Vão pra isso, vão pra isso! Vão pra isso! Segou o chão. Porque ele nem sabe pra onde é, poxa. É, ele atira mais ou menos. Então aí o negócio vai. Olha lá, cara, que susto isso, cara. Ah, pronto. É o olho de Tandera. Vai lá, Jet. Jet, justiceiro. Dê-me a visão além do alcance. Mas esse tanque aí não foi que afundou no titi-tique? Vai lá, cara. Titanic. Ele vai atrás da casa. O que? Paz, mulher. É só uma vergonha. Aço a verde. É só uma vergonha. Olha aí, olha, miuudijos. O cara. Hahahaha. Dala. Dala. Olha isso, cara. Não dá pra ver nada. Eu tô quase com o nariz na tela aqui. Tentar enxergar quem tá vendo. Tô quase furando a vela. Olha agora que não! Ai, o Mr. Neblina. Fala quem é holandês. É esse que o Brasil quer ver. Esse aí, esse aí. Esse aí ultrapassa na neblina, ultrapassa na serra. Esse ultrapassa na Oswaldo Cruz, sem medo de nenhum do carro do outro lado. Quem conhece a serra da Oswaldo Cruz sabe o que eu tô falando. A serra mais cinista do mundo. Vamos, Jack. Vamos ver como é que tá? 52 barra 3. Vai segurando, meu filho, querido. Cadê de 5? 5. Cadê de... Cadê de... 5. Cadê de 15? Cadê de 20 quase. Agora! É revolver, mano. Olha essa pistola agora. Será que a faquinha de arremesso do Snipe pega no hack também? Acho que o senhor não pega, mano. Nossa senhora. Vamos lá, Jack. Segura. O cara atrás dele, né? Ele não viu. É, atrás ele não vê, né? Ah, mas é um retardado. É ruim demais, meu. Caralho é isso, cara. Tá preso aí. Vai ter que se matar. Ah, é? Tu acha? Vai não, vai não. Não, eu não vi. Eu consigo, eu consigo. Parece uma gada, né, Jack? Ah, é. É poroso, né, Jack? Olha! Pre-fire aí do cara. Não, e outra coisa, né, cara? Olha como é que é. É cada enxadada uma minhoca, né? Eu vou postar essa parte de todo dia. 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 Eu acho que... Ah, não. Deu dois headshots. É que... É que se mata... Headshot dá muito dano, né? Olha isso. Espera aí. Cadê ele? Ah, cara. Eu vou ter que ver isso aí no replay. Ele... Ele atirou no meio do cara e deu headshot. Não sei se vocês viram. Oi? Ah, isso pode ser bug do... Ah, é bad. Não é, não. Não é, não. É... É... É o meu... Eu vou falar... Ó, tá bem certinho aqui. Olha agora, olha agora. Tá bem certinho aqui, ó. Não tá com bug, né? O que o Drauzio tá falando? Ah, o Drauzio quer trocar de time. Não, eles trocam de time pra equilibrar, cara. Mas, meu, com esse cara aí fuder na partida, não dá. Eu não vou passar raios. Eu postei a... O negócio do Reddit lá. Tá lá no grupo. O que? O link do Reddit? Foi que eu fiz uma transmissão na Twitch aí. Gravei em alguns... Uns 5 minutos dele aí. Jogando com o hacker. Ó pra isso. Ah, não. Eu vou postar essa... Que eu tô gravando aqui no YouTube. Eu vou postar e vou mandar pra DICE. Ó o Riff Fire. Ô louco, não precisa mais. Ó o Scope, Jesus amado. Mas, vai ficar... É porque eu não quis pegar a Lewis, velho. Você vai pegar só a Lewis. Com 100 balas. Meu amigo, vai ser... Caralho, velho. Ah, é um... É um... É um exército que eu não sou, né, meu amigo? É um lobo solitário. Esse é um V1 ambulante, pra um cara dele. É uma chuva de V1. 81 barra 4, vai segurando. Nossa senhora. Vou ter ela aí de novo. Vamos, vambora. Vai ficar aí, a gente está no ele. Tá, 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 desespero de dormir. Mas eu vou ver mais um pouquinho. Zero. Zero horas. 15 mil pontos, já. Eu não tenho essa máscara aí. Ah, que é da Elita, pra essa máscara aí. Tem que pagar, né? Comprar a Elita. Não, não, foi isso aí, eu não vou contar. É, pera, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho. Eu ganho, eu ganho o dinheirinho da... Olha o mapa que é. Eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu comprei aquele japonês, pô. Quero ver que arma ele vai jogar agora. Então, boa pergunta, que arma que ele vai jogar aqui? A gente vai jogar com a mesma. Será? Cadê ele? Quitou. Quitou? Quitou, ou não, foi balanceado, gente. Hum, não, olha aí. Lá, não, tá no outro time. Lá, tá lá, ó, é o décimo terceiro do... Do Alemão. É. O jogo no SSD ainda tá carregando aqui, vou formatar. Mas não começa a partida ainda não, não dá nem pra ficar na câmera dele. E como que vocês sabem que ele quitou não? Porque o tempo já tá um mapa aqui em cima e... Ah, aqui o meu tá carregando ainda. Muito pornô pra carregando esse SSD, pô, hein? Agora vai. Jack Covers 592. Vai de Madison de novo. Pronto, agora sim. Agora regulei meu... O jogo aqui. Vamo lá, cadê o menino? Ele vai de Madison de novo? Ah, não, cadê? Carregou agora. Ah, na melhor parte. É, não, agora não tinha acontecido nada. Ele tá de que lado? Ele tá de lado, alemão. Ele é o décimo quarto. Bora ver o menino Jack Covers. Vamo lá. Tá gravando aqui ainda. Vai dar uns 50GB de gravação. Tá gravando. Eu nem sei quanto tá dando. Eu tenho... Eu devo ter um Tera, dois... Um Tera e meio, eu acho, nesse HB liberado. Agora, será que ele desligou? Agora que ele vai pra lá mesmo. Agora ficou chateado, né? Não, não, não fica demonstrando que a gente tá desperto, viado. Aparece pra ele que a gente tá despertando ele. Depende. Depende, a gente não sabe o que hack ele tá. Às vezes não, às vezes não aparece. Às vezes é tão burro que eu sabe regular. Aí, ó. Agora, ó. Pode ver, ó. Não tá mais dando headshot, ó. Ele desligou. Ué, foram dois headshots no cara ali. Ué, não sei por que ele não matou. Desligo. Ele tá jogando a pau pra tentar disfarçar aí. Então, pode ser. Pode ser que ele desligou pra tentar disfarçar agora, né? Mas aí, eu posso disparar, velho. E... Disfarçou ou não? Tá sendo estuprado aí. Então, mas... Ele tá disfarçando. Ele mudou de nada. Ele mudou de nada. Ele disfarçou, sim. Vamos ver se ele for bravo. Acho que ele disfarçou ou não. Acho que ele não... Ele levou de muitos lados, hein. Essa turma da brava vai de a Charlie. Ele tá... É tão fodido, velho. A gente vai entrar com ele. Aí, ó. Oi! O que é isso? Agora, depois eu fomei chequeado. Ele já sabe. Tá ficando curando aí, né? Crefana. Aí, ele atirando os caras de cima lá. Só que ele atira na parede. Ele vê atrás da parede, né? Ele já tem um monte na esquerda. É porque eu não sei no teu computador. Essa peca. Mas no meu, eu coloquei pra dano crítico. Que no caso é a R-Shot. Fica de uma cor diferente. O meu também. O meu fica vermelho. Ah, então. Então dá pra ver que ele tá só cabeça. Ele não vê o cara. Ele não vê o cara. Ele não vê, né? Ele vê o quadro. Que no quadrado que aparece no rack dele. Olha. Ai, meu Deus do céu. Que beleza. Que beleza. Não tem vergonha nenhuma, né? Tomou. O doze. Ah, eu também. O doze. O doze é uma grosseria. Pega esse cara na charla aí. O cara tá atrás dele. Ele é tão preguiçoso que ele nem dá uma olhada pros lados. Olha isso, cara. Ele tentando atirar na parede. Sabe que o cara tava indo ali, né? Muito fraco, pô. Ele vai bolosar. Onde ele nem tem cover. O que ele joga com ele? Ele é boludo. Nossa, isso que tem que fazer. O que ele joga com ele? Ele é argentino esse cara. Será? É. Do Aquino Battle Field Track. A bandeirinha dele é da Argentina. O que ele joga com ele? O que ele joga com ele? Eu ia jogar com ele. ó que massa vou usar a granada de fuzil nesse mapa aí velho melhor do que piato acho que não é o que é uma delícia é um fuzil para esse pé é essa né nossa tá tirando o chão velho é absoluto lá olha esperando cara você viu ele seguindo o cara pela parede eu acho que não é aqui não parece que ele joga bem também é um jaca da vida ele tem um monitor melhor que o nosso olha isso olha isso cara tirando a parede cara o desespero dele mas não é babando o ovo não eu acho já que o melhor jogador do prazer do bf bf5 jogador de que é de bf5 eu não acho já que mostra para eles pra mim é de infantaria sem dúvida é mais do contexto completo para o meu holandês o jaca eu acho que é sensacional mas tem outros que eu não sei quem é melhor assim que eu boto que são uns foda um deles é o fanta meu amigo o fanta é sim e o fanta o fanta tem uma o fanta além de tudo ele sabe jogar uma pequena bem para caralho e tem que ver o fanta jogando é engraçado que o cara tá mas eu acho que eu acho que competitivo não ia dar certo não que isso cara você não sabe o que está falando ele joga porra ele jogou porra deu show eu falo eu falo que é holandês porquê porque o bf5 na sua infantaria aí e holandês joga bem com avião e holandês joga bem com o tanque eu deixava bem de fantaria para mim é ele é o melhor porque ele é o jogador completo do bf5 é o bom que tá gravando e eu vou mandar no grupo mas não fica falando essas coisas pras coisas é preciso ficar aí muito sentido eu tenho bastanteản de p��� bom Ah, você pega o nuclear mesmo, meu, o barco é do nuclear que vai dar tudo do nuclear, né? O... em outros clans, cara, tem bastante gente que joga bem. Tem o No Existo, cara, joga pra caralho, né? Tem bastante, cara, bom, cara. O Trululu mesmo joga bem pro caralho. Olha isso, mas ninguém é igual ao Jack, cara. O Jack é o rei, olha lá. O Jack, cara, o Jack, cara, ele tem um fator, cara, que poucas pessoas lembram. Que é a premonição, entendeu? É um cara sensitivo. Ele tem o fator aranha, entendeu? Ele sabe pra onde vai ver o peligro. Agora o cara com o hacker desce. Tem que ver o amigo dele também, velho. A 30 barra 5, ó. Ah, meu Deus tá jogando. Ele tá adorando a arma, pô. Adorando. É outro também. É outro também, velho. Tem esse Goro. Deixa ele levantar pra cê ver. Que a gilipoca não vai piar. Lá, lá, lá. Epa! Tem o Goro também, esse Goro 500. O Goro tá indo bem? Tá, filho. Eu tava com um machuinho do que o Jack. Mentira. Ô, louco! O Goro é o cara. Quem que tá gravando o Goro? Eu tô gravando ele também. Tô aqui agora. Olhe, olhe, olhe. Eu tô gravando só o Jack. Que que vocês gravam o Goro. O Goro agora matou. O que ele joga com isso? A mira como vai, velho. Quando ele bipoda. Vê. Ó. Vê quando ele bipoda a arma. Olha lá, cara. Olha o hack da... Hack na granada. É muito fácil, né, cara? É uma delícia, cara. Pô, eu tenho que atirar tanto pra matar os caras, cara. Olha lá. Ele ficou bravo ali. Olha lá. Ele quer passar o Goro agora, ó. Pega Lewis. Pega Lewis. Pega Lewis. Pega Lewis. Não, cara. Não zoa. Não zoa. Não fala nada, cara. Não fala. Deixa ele. Vamos gravar. Outro dia você xinga ele a vontade. Ah, vai xingar o Goro. Que Lewis. Não, não, não. Grava, grava. Vai ficar a mesma coisa. Vai dar. Ah, só vai ter mais bala. O problema é que assim, gente. Não fala nada. Por favor. Deixa a gente gravar aqui. Tranquilo. Nossa! Agora foi foda. Quer dizer, agora. Tem um milhão de coisas na hora que foi foda, né? A gente não quer nem saber de Cap'cannonce to. Nossa! Qual foi isso? Meu Deus, ele é... O Deus do BF. Como dois hacks atrapalha, cara. Porque, oh, o outro time, meu. Outro time, tem clã, os caras jogam bem, os caras estão jogando junto, estão ganhando, estão ganhando porque eles estão do lado bom do mapa, senão eu não era capaz de estar perdendo. Não, eles estão perdendo, estão ganhando tudo, mas ele não está rushando, ele e o Ouro, se os dois entrassem. Olha aí, rapa, HC. E aí, os caras estão xingando ele pra caramba aí, foi o pior princípio dele. Ai, que sono. Nossa, dá uma vergonha, olha aí esse cara. Pô, eu acho que eu vou começar a jogar, cara. Olha lá, ele passou agora, ele ficou nervosinho, porque o amigo dele passou ele, ele ligou tudo, ligou no máximo. Olha o mito, olha o mito. Olha lá, quem, o Ouro ou o outro? O Jack tá me entrando também, ó. Nossa, eu acho que eu vou começar a jogar qual que é essa arma, Brin? Sim, é o Médicin. É o Médicin. Eu vou começar a jogar qual que é essa aí também. Porque ela tem infravermelho. É porque, mas a minha não é dourada ainda, será que ela só fica boa assim depois que ela ganha a armadura de ouro? É, tem que ter armadura de ouro. Tem que ter armadura de ouro, né? Tem que ter armadura de ouro, né? Tem que ter um sentido. Olha lá, ó. Ó. Explosão galáctica. Caralho. Ó. Nossa senhora. Nossa. É o Mr. M. Meu Deus. Eu acho que ele deu a conta pra esse Goro aí, pra esse Goro ficar restando ele. Ficar a dupla. Quando um morre, outro resta. olha isso cara que desgraçado o negócio é tão bugado né que o cara é o draus tá ganhando então ele aparece para mim ele aparece vermelho nada funciona como deveria o 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